O governo federal declara estado de emergência zoossanitária em todo o país devido à crise de gripe aviária. Quem tem mais informações para a gente ao vivo sobre esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia para você. Olá Roberto, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, a medida foi publicada na edição extra de ontem do Diário Oficial da União e vai valer por 180 dias. O objetivo é evitar que a doença chegue, a produção de aves de subsistência e também comercial, bem como proteger a fauna e a saúde humana. Nesta segunda-feira foram confirmados três novos casos de contaminação pelo vírus da influência aviária, o H5N1, em aves silvestres. Até o momento são oito casos confirmados, sendo sete em municípios do Espírito Santo e um em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A declaração do estado de emergência possibilita a mobilização de verbas da União e também a melhor articulação entre órgãos do próprio governo e também da sociedade civil. O alerta é para que a população não recolha as aves encontradas, mortas ou doentes e que acione imediatamente o serviço veterinário para evitar que a doença se espalhe. O Brasil permanece com o status de livre da gripe, da influência aviária, já que não existe nenhum registro de contaminação na produção comercial. Roberto? Está ótimo, Glauco. Obrigado pelas informações. Legenda Adriana Zanotto